Olá meus queridos seguidores aqui do meu canal, estou aqui no aplicativo do Banco do Brasil. Vou ajudar você a fazer Pix, para você que esteja com problema, não esteja conseguindo fazer a sua transferência. Veja só como você resolve esse problema, olha só como é fácil fazer a transferência aqui no Banco do Brasil. Faça dessa maneira que você vai estar me agradecendo aí, eu tenho certeza que você vai me agradecer. Aperta aqui, Pix, vai estar entrando aí, vai esperar carregar, vai esperar carregar tudo aqui. Carregou aqui, você vai apertar aqui, pagar ou transferir. No meu caso aqui, já tem uma conta recente, vou estar utilizando ela e veja só o que você vai fazer. Você vai escolher agência e conta, ou recente, ou contato que você já costuma fazer, ou colocar a chave Pix, chave aleatória, telefone, e-mail. No meu caso, eu escolhi aqui a recente. Galera, já entrei aqui no contato que eu vou transferir. Vou colocar aqui o valor, que é 398, a transferência. E no caso aqui, se eu apertar avançar, vai dar erro. Como que eu vou transferir esse dinheiro? Simples, galera. Você só vai atrasar um dia. Infelizmente, você vai ter que esperar um dia. Coloca aqui, em vez de receber no mesmo dia, oito, coloca aqui, nove. Adianta um dia. No seu caso, não sei que dia você vai estar vendo esse vídeo. Só adianta um dia para frente, para estar recebendo amanhã. Dá ok. E depois, só apertar avançar. Que amanhã, você pode conferir o Pix, que vai estar na sua conta, ou na conta da pessoa que você depositou. Pode salvar o meu Pix, que está na tela aí. Eu tenho certeza que você vai estar me agradecendo através desse Pix aí. Para você que estava há dias tentando fazer transferência e não conseguiu, eu tenho certeza que agora você conseguiu, e vai me agradecer através desse Pix. Vou avançar aqui, só para você ver como que dá certo aqui. Avancei, vou confirmar a senha, já coloquei a senha, confirmei, estou esperando carregar, já aceito, e amanhã já vai estar na conta. Então, pode conferir aí, que amanhã vai estar na conta sua, ou da pessoa que você transferiu. Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva, dica simples aí, rápido, para você estar resolvendo o seu problema. E até a próxima. Fui.